Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo Bandidos em fuga destruíram carros e por pouco não invadiram casas no Jorge Teixeira, a zona leste da capital Tudo isso depois de fazer uma família refém Tudo começou depois que dois assaltantes invadiram uma casa nesta rua no Novo Reino Fizeram uma família refém e roubaram um carro Eles pegaram a minha mãe como refém, levaram a minha mãe para a sala Meus irmãos estavam todos dormindo e iam no banheiro tomando banho Jogaram ela no chão, arrancaram a pulseira do braço dela e tentaram tirar a televisão Só como a televisão é grudada na parede, eles não conseguiram Então eles falaram, a senhora não olhe, senão vão lhe dar um tiro Todo o tempo ameaçando ela com a arma na cabeça Foi na hora que eles mandaram ela abaixar a cabeça, eles dois entraram no carro e saíram desgovernados Que foi acabar lá no Jorge Teixeira Depois do assalto, os bandidos fugiram, mas foram perseguidos por um dos familiares das vítimas Quando a minha prima avisou que eles tinham roubado o carro dela, saiu eu e o irmão dela Procurando para ver se avistava eles Quando nós chegamos aqui perto da praça do Jorge Teixeira, Jorge Teixeira é um ali Eles cruzaram a rua em alta velocidade Aí nós, como a rua lá é uma rua estreita, nós descemos atrás deles Quando ele notou a nossa presença atrás, não chegou muito perto, ele começou a atirar Aí eu bati na traseira do carro dele, do carro da minha prima que eles iam fugindo E eles atirando, atirando para trás, de dentro do carro Aí foi quando ele bati outra vez e parei Eles passaram direto na rua e bateram na casa do senhor Os criminosos bateram o carro no portão da garagem desta casa E acertaram outro veículo, no Jorge Teixeira, também na Zona Leste Com a velocidade que eles desceram rapidamente, não conseguiu fazer a curva E com isso eles entraram na casa onde está a garagem, fechada E bateu também o segundo carro lá, que é um prisma também Mas não acabou por aqui A dupla ainda roubou uma motocicleta E na fuga, foi atropelada pela pessoa que estava perseguindo eles Eu dobrei na outra rua para voltar para lá, dei de frente com eles Eles atiraram em cima de mim de novo Foi quando eu joguei o carro para cima deles e me abaixei Bati eles, aí o carro entrou na casa lá também Aí eles ficaram caíram lá, imprensaram, mas levantaram e foram embora Não tinha ninguém para ajudar Os assaltantes conseguiram fugir O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia E na noite de ontem, assaltantes fizeram o empresário e a família dele reféns em Autazes Eles levaram 18 mil reais, joias e chaves de carros e motocicletas Segundo a polícia, os criminosos tocaram a campainha E quando foram atendidos, acabaram rendendo a família As câmeras do circuito de segurança filmaram tudo E as imagens devem ajudar nas investigações Os seis bandidos conseguiram fugir Hoje a polícia localizou o carro usado pelo grupo que é roubado A polícia prendeu mais um envolvido no assalto a uma casa lotérica no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus O crime foi no dia 7 de fevereiro deste ano As câmeras de segurança da casa lotérica flagraram toda a ação dos assaltantes Eles arrombaram vidro blindado com uma marreta A polícia já tinha prendido um dos suspeitos e hoje apresentou o Elison Ricardo da Silva Um jovem de 19 anos que participou do crime Ficaram seis minutos na loteria Tendo em vista que o do vidro da lotérica era blindado Para conseguir realmente vencer esse obstáculo Mas conseguiram e levaram a quantia de 10 mil reais A polícia civil ainda procura por Carlos André Santos Apontado como o mentor do assalto Segundo o depoimento do Elison na DRF Ele menciona que o Carlos foi o mentor de toda a ação E teria chamado o Elison e o Anderson para praticarem o roubo O Elison foi indiciado por roubo majorado E seguiu para o centro de detenção provisória masculino na BR-174 E no Tribunal Regional Eleitoral Os eleitores que agendam serviços estão faltando nos dias marcados E isso tem preocupado a justiça eleitoral O número de vagas para realizar serviços no TRE Com uma primeira via e regularização do título É de 250 por dia Mas apenas metade das pessoas que agendam o atendimento Tem comparecido Isso nos preocupa Porque em algum momento essas pessoas vão precisar Que a sua situação eleitoral esteja regular E não comparecendo ele não consegue regularizar a situação dele Que pode vir a trazer impedimentos para a vida civil Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas Os serviços mais solicitados são Primeira via, atualização e a transferência do título Mas tem gente fazendo a regularização do documento também Elton, que teve o título cancelado por causa da biometria Quase foi prejudicado Eu estou desempregado, né? Eu estou precisando do título E só agora eu consegui agendar Porque tinha muita gente E só agora que eu consegui Pois é, e as pessoas que estão com problemas devem ficar atentas Os agendamentos são feitos pelo site do TRE Mas para marcar o eleitor precisa entrar no site apenas nas quintas-feiras E agendar para qualquer dia da semana Pequenos empreendedores encontraram nos sabores da Amazônia uma chance de negócios Eles investiram na fabricação de produtos regionais para exportação Os frutos amazônicos ricos em sabor, vitaminas e proteínas Se transformam em produtos que chamam a atenção do mundo Como os licores do seu Cabral Aqui tem de tudo Do cupô a sul ao camu-camo Tem até licor de pimenta E o seu Cabral tem formação no exterior Foi pesquisador do IMPA e já recebeu vários prêmios internacionais Temperar a comida com pimenta de cheiro, por exemplo Agora pode ser diferente graças a uma criação dele Todo o sabor da pimenta E a pimenta de cheiro não arde Ela é pimenta doce Que serve simplesmente para temperar peixe, carne, arroz E o licor Caboquinha de Cupuaçu é um sucesso Me veio a ideia de chamar de Caboquinha Caboquinha de Cupuaçu E logo veio um monte de coisa Por exemplo, você chegar lá fora e dizer Trouxe uma Caboquinha para você Vou mandar uma Caboquinha para você Que ela é gostosa, cheirosa e quente Eu não resisti Tive que provar Muito bom, hein? Muito bom, recomendo 22 microempreendedores recebem apoio do CID Um centro que abriga pequenas empresas e dá as coordenadas Para que elas possam crescer de forma rápida e eficaz Em quatro anos o CID apoia com cursos, consultoria e treinamento Tudo sem ônus para a empresa O projeto abriga pequenos empreendedores Que começaram suas produções ali mesmo, no quintal de casa Inicialmente vendiam para os vizinhos, para os amigos Aqui ganharam certificação e já visam vender os produtos made in Amazônia para o mundo É o caso de Jane, especialista em doces feitos com frutas regionais Açaí, araçabô e castanha com poa sugem e papo e camucamo Se transformam em balas, biscoitos, jujubas, salames doces Tudo natural, sem conservantes E com embalagens criativas Ela é de manicoré, mas começou os trabalhos na cozinha do sítio Em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas E lá se vão 20 anos de história na produção de doces Que já chegaram em Brasília e São Paulo E quando eu vi que o Presidente Figueiredo estava pequeno demais Eu me mudei para Manaus E daqui, e daqui para o mundo Jane emprega 8 pessoas E a mais antiga por aqui é a Rosângela 10 anos fazendo doces A produção, é claro, aumentou com o tempo E a renda para sustentar a família também Antes eu produzia 100 balas, 200 balas por dia Agora aqui nós conseguimos produzir 1.000, 1.500 balas por dia Isso aqui é o sustento da tua família? Sim, acho que é a minha família, é dos meus três filhos Difícil é ver um amazonense que não goste de pimenta murupi Mas se fossem só os amazonenses Marcos começou a cozinhar em casa Um amigo de fora do estado aprovou E disse que os produtos que ele faz com as pimentas Tem sabores inigualáveis Aqui só mesmo a farinha de tapioca que não é apimentada Mas a do arini sim Tem também a pimenta murupi no óleo da castanha A misturada com azeite de oliva E até geleia de cupuaçu com pimenta O empresário vende até por meio de delivery Isso mesmo, entregue em casa Ele já tem mercado em Manaus e em São Paulo E quer mais O nosso grande projeto para 2017 é exportar E com o apoio da Suframa dentro de um projeto que se chama PNCE Se tudo der certo, agora a partir de março A gente está começando a prospectar nos Estados Unidos e no México E é assim, com responsabilidade, certificação e muita vontade de trabalhar Que esses pequenos, grandes empreendedores ganham preferência E ultrapassam fronteiras para mostrar o que a Amazônia tem de melhor Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo O BRASIL Tempo O BRASIL EARRA Transcrição e Legendas Pedro Negri